Conhecido por financiar as maiores e mais bem-sucedidas operações de venture capital e por conceder empréstimos a empresas de tecnologia, o Silicon Valley Bank foi o 16º maior banco dos Estados Unidos e era o maior banco do Vale do Silício com base em depósitos locais. Já reconhecida como a segunda maior falência bancária após a crise de 2008, a quebra do banco tende a afetar todo o mercado de capital de risco daqui para frente. Meu nome é Paola, do canal Histórias e Empreendedoras. Fique comigo até o final para acompanhar mais uma história de negócios. Fundada em 17 de outubro de 1983 em San Jose, na Califórnia, o SVB, ou Banco do Vale do Silício, concentrou a sua estratégia corporativa em financiamentos para startups, empresas de tecnologia com grande potencial de crescimento e que usualmente oferecem produtos ou serviços inovadores ao mercado. Além disso, o banco também passou a atender pessoas físicas com alto patrimônio na região do Vale do Silício. Para entendermos um pouco mais a fundo, o Vale do Silício é um apelido da região da Bahia de São Francisco, localizada no estado da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. A região passou a se desenvolver no começo da década de 1950, principalmente em decorrência dos benefícios fiscais que eram praticados. Com isso, grandes empresas de tecnologia e universidades passaram a se concentrar na região, atraídas por um ambiente propício para negócios e mão de obra especializada. Com base nesse cenário, o Banco SVB foi criado por Bill Biggerstaff e Robert Medeiros, que tiveram a ideia durante um jogo de pôquer. O primeiro escritório do banco estava localizado em San José. Contudo, em 1985, o principal escritório do banco foi migrado para Palo Alto, coração do Vale do Silício e sede de empresas como Facebook, Apple, HP, Intel, Twitter e Netflix. Em 1988, a instituição levantou 6 milhões de dólares em seu IPO, o que possibilitou a abertura de outro escritório em San José naquele ano. Três anos depois, em 1991, o banco lançou as empresas Pacific Rim e Trade Finance. No início dos anos 90, o banco passou a oferecer operações de risco para Cisco Systems, gigante de tecnologia que integra soluções inovadoras de rede definidas por softwares, nuvem e segurança para empresas. E para Bay Networks, empresa de hardware de rede que posteriormente foi adquirida pela canadense Nortel. Em 1992, o banco enfrentou dificuldades com a explosão do mercado imobiliário, que representava 50% dos seus ativos, resultando em uma perda anual de 2,2 milhões de dólares. Em 1993, John Dean assumiu o cargo de CEO do banco e Roger Smith, CEO desde o início da instituição, passou a atuar como vice-presidente. Smith deixou o banco em 1994 para fundar o Smith Venture Group. Localizado nas proximidades do Napa Valley, região propícia para a produção de vinhos e espumantes, o banco concedeu seus primeiros empréstimos para vinícolas da região em 1994. De forma incipiente, em 2015, o setor representava 6% da carteira bruta do banco, um terço dos quais era dedicado a empresas de software e outro terço a private equity e venture capital. Já em 1995, a carteira de crédito imobiliário representava cerca de 10% dos ativos totais do banco, o que acabou se tornando um grande aprendizado para a instituição após o grande prejuízo ocorrido 3 anos antes. Além disso, naquele ano, o banco mudaria sua sede para Santa Clara, cidade a 15 minutos de San José. Naturalmente, por conceder crédito a empresas de tecnologia em estágio inicial que ainda não eram lucrativas, o banco sempre acabava tomando altos riscos no mercado financeiro. Durante a bolha da internet, bolha especulativa que ocorreu em 1994 até 2000, caracterizada por uma forte alta das ações das novas empresas de tecnologia, o preço das ações da empresa disparou. Quando ocorreu o estouro da bolha, a cotação caiu mais de 50% a partir desse momento. Ken Wilcox, novo CEO do banco, optou por manter o foco inteiramente em empresas de tecnologia ao invés de diversificar como um banco comercial mais expansivo. Em 2004, o banco anunciou a sua expansão internacional, com novos escritórios na Índia e Inglaterra, e em 2005 na China e Israel. Em 2008, diante da crise financeira global, o SVB recebeu um aporte de US$ 235 milhões do Tesouro dos Estados Unidos, tendo recebido US$ 10 milhões em dividendos do banco. Em 2009, o banco adquiriu as ações em circulação do governo, financiando a operação por meio de venda de suas ações. Em 2011, Greg Becker assumiu como CEO do banco, substituindo Wilcox. Ainda naquele ano, o banco financiou mais de 30 mil startups, tanto nos Estados Unidos quanto nos países em que havia recém-aberto novos escritórios. Em 2015, foi declarado que o banco atendia a 65% de todas as startups dos Estados Unidos. Nesse período, o banco passou a oferecer novos serviços, como empréstimos sindicalizados e gestão de moeda estrangeira, além de se destacar por ser a única instituição financeira dos Estados Unidos a trabalhar com startups de moeda virtual. Para entendermos a representatividade do banco no universo das empresas das startups, a instituição participou de 44% dos IPOs de empresas de tecnologia e saúde em 2022 e contava com US$ 175 bilhões sob gestão, ou aproximadamente R$ 900 bilhões na cotação atual. Contudo, em 2022, o SVB foi fortemente impactado após sucessivos aumentos nas taxas de juros americanas e uma grande desconfiança na indústria de tecnologia. No início de março de 2023, a junção de fatores como a inadequada gestão de riscos e uma corrida bancária impulsionada por investidores de tecnologia ocasionou a decretação de falência do banco. No dia 10 de março de 2023, o Federal Reserve e a FIDIC, Agência Federal dos Estados Unidos, cuja principal função é de garantia de depósitos bancários, enviaram representantes para avaliar as finanças do banco. Horas depois, o Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia, DFPI, emitiu uma ordem de posse citando falta de liquidez e insolvência da instituição. A falência do SVB foi a maior de qualquer banco desde a crise financeira de 2008 em termos de ativos, e o segundo maior da história dos Estados Unidos, atrás apenas do Washington Mutual. Até o momento do seu colapso, o banco operava em 29 escritórios nos Estados Unidos e em mais de 10 países, contando com 8.500 funcionários ao redor do mundo. De acordo com a Bloomberg Línea, startups brasileiras tinham mais de 50 milhões de reais em contas no SVB, sendo utilizado por empresas para receber investimentos de venture capital estrangeiro. Todo esse cenário gerou uma incógnita não só no setor de tecnologia, mas também impactando todo o mercado diante da representatividade do banco. Todo o ecossistema de venture capital ficará em xeque após a falência do banco? Nos diga sua opinião nos comentários. Até mais!